Para de desclassificar os seus pequenos esforços. Quantas pessoas fazem um pequeno esforço e aí já dizem, de que vai adiantar eu fazer isso? É tanta coisa que eu preciso mudar. De que vai adiantar eu falar isso? É tanta coisa, isso aqui não é nada diante de tudo que eu tenho. Ei, é o pequeno esforço, é a pequena semente lançada que faz com que grandes árvores cresçam. Não desclassifique os seus primeiros e pequenos esforços. Valorize aquilo que você está fazendo. Porque se você é a pessoa que está fazendo e você mesmo desclassifica o que você está fazendo, quem vai te valorizar, minha filha, quem vai valorizar seus atos. Tem muitas pessoas que ficam esperando os outros dizer, é, o que você está fazendo é isso. Quando a gente fala alguma coisa a pessoa já se magoa e diz, meu Deus, mas você não sabe tudo que eu estou fazendo, então tá bom, então nada que eu estou fazendo vale. Ei, ninguém sabe o esforço que você está empregando, não. Só você. Ninguém sabe o esforço que eu tive que empregar para ficar curada, para ficar bem. Ninguém sabe o esforço que eu tenho que fazer para estar, que eu tive que fazer para estar onde eu estou hoje. Ninguém nunca vai saber. Para de ficar esperando que o seu pai, o seu chefe, seus filhos, suas lideranças, valorizem seus esforços. Quem tem que ser feliz com o próprio esforço é você. Quem tem que ser feliz com o próprio éforço que eu tenho que ser feliz com o próprio éforço que eu tenho que ser feliz com o próprio éforço que eu tenho que ser feliz com o próprio éforço que eu tenho que ser feliz com o próprio éforço que eu tenho que ser feliz com o próprio éforço que eu tenho que ser feliz com o próprio éforço que eu tenho que ser feliz com o próprio éforço que eu tenho que ser feliz com o próprio éforço que eu tenho que ser feliz com o próprio éforço que eu tenho que ser feliz com o próprio éforço que eu tenho que ser feliz com o próprio éforço que eu tenho que ser feliz com o próprio éforço que eu tenho que ser feliz com o próprio éforço que eu tenho que ser feliz com o próprio éforço que eu tenho que ser feliz com o próprio éforço que eu tenho que ser feliz com o próprio éforço que eu tenho que ser feliz com o próprio éforço que eu tenho que ser feliz O que é isso?